Oi amigos do Cyber Espaço, está começando agora mais um Estúdio Show Livre, um Estúdio Show Livre diferente, eu trouxe dois membros de uma das bandas pioneiras do rock de Brasília, é isso aí, 26 anos de estrada de muita coerência, e agora contam com a participação de uma pessoa ilustre de São Paulo, sim, eu mesmo, estou aqui com o Mr. Felipe Seabra, da Pleb Hood, e comigo, sim, Clemente, que além do inocentes, sou da Pleb Hood, com vocês, Pleb Hood. O que se faz se pagar? O que se faz aqui? Os danos do seu rastro não deixam de existir, às vezes, só do inferno é que se derruçam. Veja com seus olhos, o que eu já vi com os meus. Nada justifica os meios nem o fim, todo preconceito. Vai te perseguir até o inferno, se nascemos só uma vez, isso é o melhor que pode fazer. E as promessas que você faz, você vai alcançar jamais. Pra que a pressa? Pra onde vai? Aqui se paga todo o mal que faz. Cada palavra pode contar sua versão, pode viver em negação, não enxerga que os dias estão contados. E isso é o melhor que pode fazer.